Música Menino, menina, mulher e criança, beleza demais No pó das estradas, a luz das estrelas na beira do cais Vem ser farol na escuridão Nada é maior que a criação Um simples abraço, lugar nas estrelas, miragens reais De carne e de ouro, matéria de sonhos, encontros fatais Vem me queimar com seu calor Nada é maior que um grande amor Nada é maior que ser de alguém E compreender o dom de viver Razão de viver E outra pessoa nos traz Por causa de um rosto, de todo o universo, dos rap metais Pesados e leves, viagens nos versos de gatos letais São os sinais do criador O que nos traz a criatura Nada é maior que ser de alguém E compreender o dom de viver Razão de viver Razão de viver E outra pessoa nos traz 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 São os sinais do criador O que nos traz a criatura São os sinais do criador O que nos traz a criatura O que nos traz a criatura O que é isso?